Muito bem pessoal, então é o seguinte, já colocamos na aula passada esses dados aqui, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Dentro desse meu método, eu preciso expor esses dados, uma consulta de bairros para que o nosso... para que o cliente possa estar consumindo, tá ok? É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Então, o que a gente vai fazer pessoal? Vamos criar aqui dentro um novo método, certo? Vamos criar uma function aqui, vamos dar o nome aqui de lista de bairros, pode ser? Ah, lista de bairros. Vamos dar o nome aqui de, aliás, que tipo que vai ser esse cara aqui pessoal? Veja que agora a gente vai trabalhar basicamente com JSON, eu quero expor isso aqui, tá certo? E vou usar o reflect, tá ok? Vamos dar então aqui o nome de, o que a gente vai usar para conseguir estar transportando? Então, é o tdfjson, data sets, ok? Beleza. Bom, ele está dando um eirinho aqui pessoal, porque esse cara aqui, ele precisa de uma biblioteca aqui no uses. Vamos vir aqui, vírgula, enter. A gente vai ter que usar aqui o data, importar aqui o fire, deixa eu ver aqui se eu conto o bate-espaço aqui, se vai aparecer. Bom, mas é o fire-dack, JSON, reflect. É esse cara aqui, em que eu preciso importar, tá ok? Tdf, deixa eu ver se eu escrevi errado aqui. Dfjson, data sets. Ah, eu inverti aqui, peraí. É fd. Aí, beleza. De qualquer forma, só precisa desse cara aqui, tá? Se você tirar aqui, ó, veja que já, já deu erro, tá ok? Então, eu vou botar, até vou botar aqui, ó, uses igual, acrescentar esse cara aqui, tá ok? Beleza. Feito isso, já vamos dar um, aqui um ctrl shift c, para ele já gerar o nosso método. E agora, a gente já pode estar implementando aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui dentro, pessoal? É, é bem interessante aqui. Nós queremos, então, listar esses meus bares. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a minha query que nós criamos, fdQuery, certo? Vejo que ela está aqui, essa aqui. A gente vai criar ela e, 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 vamos chamar ela e vamos dizer que o active dela aqui é false. Certo? Só para garantir, né? Já deve, já está false por natureza aqui, eu nem atirei, mas, só para garantir. E, como resultado, veja que isso aqui é uma function, certo? E eu preciso retornar o que? Eu preciso retornar um, 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 um JSON dataset. Então, como result, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse meu, t, f, d, JSON, dataset daqui. E vamos criar ele, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós criamos, então, um, 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 um JSON dataset. E agora, nós vamos inserir, a gente vai escrever, então, tudo o que tem dentro desse cara aqui, certo? O que tem dentro desse cara aqui? Você não select asterisco from bar, ele executa. E vai pegar tudo isso aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Então, tem um comandinho aqui, que é o t, f, d, JSON, aqui, dataset, writer. Tem um dataset writer aqui. Aqui tem um write. Writer. E aqui, a gente vai dar um ponto. Aí, tem aqui um list add. E o que que a gente vai jogar pra dentro dele? O conteúdo desse meu result que nós temos ali, tá certo? E o meu f, d, lá do f, d, query, bar. Ok. Beleza, pura. Certo? Então, tá aqui. Então, o que que nós temos aqui? Esse result aqui, nós criamos um JSON datasets. E agora, a gente tá jogando pra dentro desse cara aqui, pra dentro do, a gente tá escrevendo dentro desse result, que é o JSON datasets, o conteúdo do meu f, d, query. Então, ele vai vir aqui e vai executar esse cara aqui e vai jogar esse conteúdo pra dentro dele. E depois, a gente já pode estar consumindo lá fora. Tá ok, pessoal? Então, a gente já pode, inclusive, testar isso aqui. Isso, vamos testar, porque se não... Aqui, ó. Vamos testar ele. Vamos testar ele. E olha só que interessante. Então, veja o que aqui... Vamos... Ele ainda tá rodando aqui. Beleza? Vamos abrir o meu browser aqui. Olha só. Então, se você vier em Serving Functions, vai ver que já vai aparecer aqui o listabires, ó. Tão vendo aqui? Não tem nenhum parâmetro aqui. Então, se eu se visitar esse cara aqui... Vamos ver... Ah, já deu certo. Aqui, ó, pessoal. Veja que ele já trouxe aqui um JSON. Aqui está uma linguagem que você não vai compreender. Justamente por questões aqui de segurança. Tá ok? Então, se você não quer expor seus atos, pode fazer dessa forma que eu ensinei aqui. Inclusive, vocês já sabem que tu consegue acessar esse mesmo cara aqui usando DataSnap. Aqui, DataSnap. REST. T-SERV métodos 1 aqui. Certo? E aqui tu pode estar passando... O teu método, que no caso aqui é lista BIRL, né? Lista BIRL. Não é lista BIRL? Achei que era lista BIRL. Deixa eu ver aqui. F12. Ah, lista BIRL. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá para o lista BIRL aqui. BIRL, ENTER. Aqui, ó. Beleza. Show de bola. Vejo que ele está me retornando isso aqui, que é uma beleza, né pessoal? Que tranquilidade. Então, seguinte. Feito isso, a gente já pode estar dando continuidade aqui à nossa aplicação. Vejo que isso aqui já está funcionando. Está funcionando numa boa. E agora a gente já vai, então, criar o nosso cliente aqui, que vai estar consumindo isso aqui, tá ok? Beleza. Então, como é que a gente vai conseguir transformar isso aqui, que está ilegível para nós, certo? Em aquelas informações úteis. Então, o usuário comum vai acessar o link, ele vai ver isso aqui e vai se apagurar, né? Vai sair correndo. Não vai conseguir entender. Mas a gente vai fazer, a gente vai fazer de tal forma, a hora que a gente consiga estar entendendo isso aqui tudo, tá ok? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Vamos criar aqui um novo projeto, um cliente aqui, add the new project. Vamos pegar aqui um, vamos pegar aqui um, vamos pegar aqui um, vamos pegar aqui um multi-device application mesmo. Vamos pegar um multi-device application para ser uma coisa, já que, né? Cada vez mais as tecnologias web, não sei o que, celular. Bom, então é o seguinte, vamos vir aqui, vamos salvar dentro da Snap, o nosso projeto é o 11, na pasta cliente, dá o nome aqui, então, de uformClient. Ok? Esse aqui, então, é o projeto 11, cliente. Ok? Projeto e grupo, voltamos aqui, 11, né? E vamos fazer o seguinte, já de imediato, já sem perder tempo, já vamos adicionar aqui, então, o nosso data SnapServer, o nosso data SnapRestClientModule, que é aquilo que eu já ensinei nas aulas anteriores, né? Vamos só certificar tudo aqui, ele está conectado, então eu consigo rodar aqui. Certo? Já vamos salvar também, dentro de cliente, cliente é módulo, veja que eu não estou nunca mudando aqui, que é para ser rápido o troço, né? Show de bola. Então, está aqui. E agora, pessoal, como que nós vamos fazer para consumir isso aqui? Agora vem uma parte muito interessante mesmo. Vejam que, se o Silvio for olhar o cliente classes, veja que aparece aqui o nosso lista bairros, estão vendo aqui? Aparece que é o nosso lista bairros, aparece aqui, então, aqui embaixo, aqui, novamente, é constante, aqui, aparece aqui, olha só que interessante, e olha só, aparece aqui o tipo de requisição é um get, certo? Que ele vai lá e pega os dados, então veja que tudo isso aqui é os get, olha, o lista bairros. Então, ele vai lá, vai dar um get, certo? Porque ou é get, ou é post, né? Ou é delete, então, são os métodos que o browser reconhece. Então, vai lá, vai dar um get no lista bairros e vai trazer para nós. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar implementando exatamente isso aqui, tá bom? Um grande abraço.